E menos de 48 horas após o homicídio do professor e músico, José Roberto da Silva, conhecido como Beto Cury, que aconteceu no último domingo no Jardim Aeroporto, a polícia já pediu a prisão temporária do principal suspeito do crime. Isso só foi possível graças ao bom trabalho realizado pela DIG de Limeira, no comando do doutor Fábio Riso de Toledo. Quando aconteceu o homicídio, a gente lamenta esse fato, provavelmente ser uma pessoa do meio da educação, pessoa de bem, faleceu e acabou sendo vitimado pela violência. Realmente a polícia agiu rápido porque ela foi acionada, tão logo aconteceu o crime, o delegado de Prantão, juntamente com alguns investigadores da DIG, foram rápido para o local, colheram provas essenciais, que isso ajudou a trazer indícios para poder apontar o nome do suspeito. Realmente o delegado da DIG, juntamente com os seus policiais, reuniram prova junto ao inquérito policial que foi instaurado e levou esses dados materiais para a nossa justiça com pedido de prisão temporária. Estamos só aguardando a decisão do juiz. E as investigações continuam para saber se outras pessoas também participaram do crime. Isso ainda não está bem definido, que ele tem participação ou se ele é autor. E isso falta ainda o desfecho no inquérito, que tem um prazo aí para concluir. Que tem indícios dele no crime, tem. Agora, se é como autor ou como mandante, nós não temos essa informação ao momento. Mas que ele tem ligação com o crime, tem. E nós não iremos divulgar o nome do principal suspeito pelo crime para não atrapalhar o trabalho da polícia. O homem tem 43 anos de idade. Sempre de olho no que acontece nas ocorrências policiais na cidade de Limeira, Lucas Claro, para o Rápido No Ar.